O Japão volta para o Brasil, São Paulo, Soraya Lawande está nos esperando para nos contar de uma pesquisa do Bank of America que mostra que o mês de agosto passado, agora, foi marcado pelo fechamento de lojas em shopping centers de praticamente todo o país. O levantamento do banco fala em números, ele diz quantas lojas fecharam no mês de agosto. Soraya, bom dia. Fala assim, Rafael. O mês de agosto, segundo o levantamento, então, do Bank of America, foram fechadas 127 lojas até ofuscando o número de inaugurações que teve no mês de julho, que foi, de acordo com o levantamento, de 82 inaugurações. E essas lojas de shoppings, a maioria ali de varejistas que lideram esses fechamentos, a maior parte, então, são companhias que lutam para se reorganizar, diante de altos endividamentos, né? E não é de hoje que a gente vem relatando o fechamento de algumas varejistas, né? Do setor de vestuário, também setor de variedades, ainda muito puxado pela pandemia, né? Aquela crise enfrentada pelos lojistas. E aí acaba que esse fechamento foi alguma das alternativas encontradas, né? Pela maioria dessas varejistas, para tentar contornar, então, esses endividamentos. Os dados de setembro ainda não estão disponíveis, portanto, com isso, o terceiro trimestre ficou aí com um saldo de 45 lojas baixando as portas até o mês de agosto. O levantamento do Bank of America diz e mostra que são dados líquidos, o que representa um saldo de aberturas e também de fechamento de lojas nesse período. A pesquisa abrangeu 146 shoppings, com cerca de 28 mil lojas ao todo. E só para a gente citar algumas dessas lojas que aparecem ali no topo do ranking de fechamento, a Polishop foi uma dessas empresas que mais fechou agora no mês de agosto. Foram nove unidades fechadas e aí, se a gente olha, desde o começo do ano até agosto, foram no total 22 unidades em shopping, segundo esse relatório. Eles trazem também uma das explicações, né? A empresa atravessa um processo de reestruturação dos negócios, justamente depois do baque enfrentado na pandemia e que derrubou as vendas, culminando em atraso de pagamento dos aluguéis e também em processos de despejos. Portanto, a alternativa foi esse fechamento de lojas. Em segundo lugar na lista aparece Triton, a Pukit, a Ponto, que é a ex-Ponto Frio, né? E também a Imaginário, com o encerramento de cinco lojas, cada uma dessas que eu acabei citando para vocês. Obrigado, Soraya. Soraya Lawandi conversando com a gente ao vivo e direto de São Paulo.